No Recife Santa Cruz e Náutico, ataque do Náutico, Baiano cruza, Paulo César falha e Lau manda pro gol, 1 a 0 Náutico O Santa responde, Quinho cruza na área, Washington marca de cabeça, 1 a 1 Segundo tempo, outra vez o Náutico no ataque, Kleber chuta de longe, veja só E marca, 2 a 1 Náutico Mas o Santa não se entrega, Edinho manda uma bomba na volta e define no Recife Santa Cruz 2, Náutico 2